Música Ultimamente eu dormi sentindo tão mal Eu queria poder me sentir tão normal Baby venha pra cá, eleva o meu astral Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Ultimamente eu dormi sentindo tão mal Eu queria poder me sentir tão normal Baby venha pra cá, eleva o meu astral Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Sei que se lembra bem do momento que passamos E daquela viagem que comemoramos Eu sei que você gostou, porque eu também gostei Que pena que acabou, eu muito me esforcei Pra isso não acabar, mas você me machucou Eu queria consertar, mas tudo eu só piorei Ultimamente eu dormi sentindo tão mal Eu queria poder me sentir tão normal Baby venha pra cá, eleva o meu astral Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Ultimamente eu dormi sentindo tão mal Eu queria poder me sentir tão normal Baby venha pra cá, eleva o meu astral Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Sei que se lembra bem do nosso ritual Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Eu sei que se lembra bem do nosso ritual Eu sei que se lembra bem do nosso rosto Obrigado.